A vistoria do CREA no litoral do Piauí foi em janeiro deste ano. Por quatro dias, os engenheiros percorreram 21 pousadas e hotéis nos municípios de Luiz Correia e Cajueiro da Praia. Em Barra Grande, foram vistoriadas todas as pousadas, inclusive a Casa Tartaruga, onde um turista morreu após despencar quando o guarda-corpo da sacada soltou. Está aqui o laudo do relatório técnico de vestoria predial, que foi realizado nas pousadas de Luiz Correia e também do município de Cajueiro da Praia. Aqui é um volume com 210 páginas. Eu queria saber aqui do engenheiro Ronald Santos, como é que foi esse trabalho e como é que foi constatar em loco esses problemas? Bom, nós tivemos lá esse período de aproximadamente quatro dias na semana fazendo a vestoria predial no tocante, a inspeção nas pousadas de hotéis, tocante à segurança, construção, a conservação dos prédios. Dessa forma, foi constatado o que se vê que foi incluído neste relatório, pelo tamanho que você viu aí. Qual a avaliação que o senhor fez e que consta aqui no relatório em relação às pousadas de uma maneira geral? A avaliação, no geral, é que está existindo uma falta de manutenção. O que existiu e o que nós constatamos é a falta de manutenção, que deveria ser melhor. As fiscalizações estão, no entanto, deficientes no tocante à conservação, porque isso as prefeituras é quem tem que fazer, né? Isso incorre em risco para o usuário, para o turista, para quem frequenta esses lugares? Não, risco não há risco. Isso é ilusão. O risco que deve ter ocorrido, o que ocorreu lá, foi acidente. Acidente ocorre em qualquer local, de qualquer forma possível, entendeu? Agora, não deixa dúvida de que deve ter uma conservação melhor. Foi constatado que deveria ter uma conservação melhor. No entanto, no caso das prefeituras, não estão cobrando isso. E, no caso dos alvarás, não foi tão poucas lá que estão com alvarás. Só tem uma com alvará.